Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. E o Brasil é nosso. Outros canais aí que estão na descrição do vídeo, para você se inscrever e compartilhar, é muito importante. Seu compartilhamento na descrição. Mas eu vou aqui para falar do Eduardo Bolsonaro e uma... e uma... uma pessoalista lá, que ele fez uma... ele fez um debate na Band, na Tarde Band, uma coisa assim. E lá na Band ele detonou toda essa pessoal, do pessoal, né? Uma deputada lá do pessoal. O que acontece? Era para falar sobre a regulação das mídias. Gente, não precisa de regulamentação da mídia, porque já tem... já existe tanta regulação sobre a mídia, é só cumprido, dizendo. Então não precisa... o ministro vem falar que não tem jeito de... tem que regular a mídia, tá entendendo? Na verdade, eles querem censurar a mídia. Então, gente, daqui a pouquinho, no final, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, para vocês assistirem esse vídeo. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. E, após a vinheta, assista o vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde ele mostra, nua e crua, a verdade sobre a censura que estão querendo impor no nosso país. Se inscreva e compartilhe. Vamos para o vídeo. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A gente segue aqui no Tarde Band News, porque é hora do debate Band News. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Alberto Barroso, disse que a regulação das redes sociais se tornou inevitável. Para debater esse assunto, eu converso agora com os deputados Samia Bonfim, do PSOL, e Eduardo Bolsonaro, do PL. Uma ótima tarde aos dois. Pergunto primeiro para o senhor. Deputado Eduardo Bolsonaro, se o senhor concorda com essa fala do ministro Barroso, se é inevitável regular as redes sociais. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu discordo frontalmente, porque o artigo 5º, inciso 9º, que consagra a liberdade de expressão, ele é justamente um dispositivo constitucional para proteger o cidadão do Estado, para não permitir que o Estado possa interferir na liberdade de expressão. Porque qualquer tipo de controle que exista, ele por si só já vai ser uma violação a esse direito. Não tem nada de diferente daquilo que você fala nas redes sociais e o que você fala numa praça pública, em qualquer outro local. Já existem leis suficientes para punir quem cometa eventuais excessos. E é assim que essa lei funciona. Na verdade, essa regulamentação das redes sociais nada mais é do que um subterfúgio, uma desculpa para calar os conservadores, que a gente já viu em inúmeras oportunidades, e para citar um caso mais recente, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quando um deputado chega a falar praticamente cheirando a nuca de outra deputada, o pessoal que sempre se disse defender as mulheres parte para cima do ataque às mulheres, dizendo que a Júlia Zanotti está fazendo uma denunciação caluniosa. E assim é a todo momento. Aqueles que falam em regulamentar as redes sociais para proteger a população do discurso de ódio, nada falam quando jogam bola com a cabeça do presidente, quando editoriais e jornais falam que torcem pela morte do presidente, aí não é discurso de ódio. Então, a população está ciente disso, e eu espero, dependendo do meu voto, será contrário a qualquer tipo de regulamentação da rede social. Ela seguirá sendo livre. Deputado Eduardo Bolsonaro, qual é o limite para a liberdade de expressão nas redes sociais? Quando a gente está vendo algumas mensagens que replicam ou induzem a ataques em escolas, por exemplo, há um limite para a liberdade de expressão nas redes? Eu acredito que nós temos que responsabilizar as pessoas. Assim como tem gente que tem direito de ir e vir e utiliza o seu carro para exercer o seu direito de ir e vir, não é porque acontece um ou outro acidente que a gente vai tirar o carro de todo mundo, inclusive daqueles que mais seguem as leis. De acordo com o raciocínio da deputada, então, um discurso estimula e antecede uma ação violenta. Talvez ela fale com propriedade, vindo de que quem esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, o partido dela. Inclusive, a ideologia que ela defende de esquerda em qualquer lugar do mundo que passou, mais recentemente na Venezuela, deixou um rastro de miséria e pobreza. Então, na verdade, o discurso é muito bonito, mas na prática é muito perigoso você regulamentar. Porque quando você mata a verdade, aquele que detém o poder, ele tem total conforto para fazer o que ele bem entender. Vai falar de liberdade de expressão na Venezuela ou na Nicarágua. partido que foi, depois da, entre aspas, eleição do ditador Daniel Ortega, na verdade, antes da eleição do ditador Daniel Ortega, tiveram sete candidatos opositores presos. O PT parabenizou Daniel Ortega pela sua eleição e não assinou, junto com outros 55 países na ONU, um pedido de uma mera investigação contra a ditadura de Daniel Ortega. E eu me vi obrigado na Credem a votar junto com a colega de partido da Sâmia Bonfim, a deputada Melchiona, do Rio Grande do Sul, uma moção de repúdio à ditadura de Daniel Ortega por estar perseguindo justamente pessoas de esquerda. Diga-se de passagem, os maiores assassinos esquerdistas do mundo são os próprios esquerdistas, a começar por Stalin. Então, a gente já sabe onde é que essa história termina. Eu, assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca processou nenhum jornal, nenhum tipo de veículo de comunicação ou pessoa, por questão de discurso de ódio. Porque a gente sabe que o melhor remédio contra a mentira é a verdade. Agora, para falar a verdade, a gente tem que ter meios de comunicação. Como eu não detenho nenhuma imprensa, o que eu tenho de meios de comunicação? A tribuna da Câmara e as minhas redes sociais. E é essa liberdade que eu quero preservar. E que ganhe quem tiver os melhores argumentos no debate, mas não no tapetão, calando as vozes opositoras sobre um falso argumento de discurso de ódio. Eu não sei de onde a deputada está falando isso. Está na TV Câmara, está no YouTube. Eu falando que votei favorável. E de maneira nenhuma eu obstruí. Porque, inclusive, estava tramitando, entre outras comissões, e cheguei em cima da hora apenas para dar o meu voto. Inclusive, pedi ao presidente da Credem Barbosa para que segurasse um pouquinho mais a sessão para eu poder votar. Se nós pudermos coibir a fake news, está aí um bom exemplo. Agora, eu não sou contra a deputada Samia falar isso do que ela está falando. Por quê? Porque eu tenho a minha consciência leve. Eu sei que a verdade está ao meu lado e está tudo disponível na internet. Talvez, se vigorasse aqui o sistema que a deputada Samia apoia, isso daí não estaria acontecendo. Agora, falando de Arábia, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, são monarquias. São monarquias seculares. Não são, de maneira nenhuma, ditaduras. Ali as pessoas podem entrar e sair do país quando bem entendem. E outra coisa, eu que já, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer Estados Unidos e Oriente Médio, eu até falo, país desenvolvido é o Oriente Médio, muito mais até do que o próprio Estados Unidos. E finalizando, para falar um pouquinho de realidade, o governo Bolsonaro reduziu em taxas recorde o número de homicídios do Brasil. Eu desafio qualquer deputado a apresentar números de homicídios menor do que os quatro anos de governo Bolsonaro. Você pode comparar 2019, 2020, 2021, 2022, quando eles dizem que TVC libera geral das armas e o país ficou muito mais inseguro. Todos esses quatro anos, nós tivemos menos homicídios do que qualquer ano anterior do Brasil, do Estatuto do Desarmamento. E isso reduziu o número de mortes de toda a sociedade. E não apenas no segmento, que é como a esquerda costuma fazer as suas políticas públicas, segmentando e separando a nossa sociedade. dividir entre negros e brancos, ricos e pobres, nordestistas e sulistas, patrão e empregado, e nós não. Nós tratamos todos de maneira igual, tal qual preza a nossa Constituição. Deputado, para passar a palavra para o senhor, fica à vontade, mas queria perguntar qual é a opinião que o senhor tem sobre a atitude do Twitter, por exemplo, que fala que os termos de uso prevalecem em relação à nossa Constituição. Na verdade, o Twitter acabou de desenvolver uma plataforma muito interessante onde os próprios usuários avaliam o conteúdo de outras postagens. E não por acaso, o primeiro conteúdo dito falso, ou seja, fake news, foi um tweet da primeira dama, Janja, falando que a tributação de Shopee, AliExpress, dentre outros aplicativos, só atingiria as empresas. E não seria um aumento de imposto para os usuários. O que a gente sabe que é uma mentira, pois os usuários vão acabar pagando mais caro devido a essa taxação vinda do governo Lula. Eu só acho engraçado é que por que nós precisamos taxar mais, ter mais tributos, quando durante a pandemia o governo Bolsonaro conseguia reduzir esses impostos de medicamentos, alimentos e até mesmo de videogame. Mas isso daí é uma plataforma em que o Twitter utiliza para dar mais liberdade às pessoas. A gente não estaria estranho se, por exemplo, a gente estivesse aqui falando sobre meios para discutir a política da imprensa, como pautar a política de privacidade, as políticas de conteúdo das imprensas. Será que isso não seria uma conotação de censura? É óbvio que sim. Então qual é a diferença quando a gente fala de rede social? É censura também. O que a gente está falando é que tem que ser preservada a liberdade. Os excessos cometidos já existem legislações suficientes para você punir os responsáveis. E finalizando, esse tipo de pensamento que eu acabei de expressar aqui, ele tem boa companhia não só da nossa Constituição, como eu disse no artigo 5º, inciso 9º, mas também da Convenção Americana para Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica. Muito obrigado aos dois, um abraço, 20 minutos de entrevista de debate, foi ótimo, com certeza o público gostou também. Muito obrigado, bom trabalho para os dois. Agora, 3h23 pelo horário de Brasília. E aí, pessoal, você viu o debate lá, o debate do Eduardo Bolsonaro mostrando a verdade sobre a censura que estão querendo impor no nosso país, tu viu que ele detonou essa deputada do PSOL, tá entendendo do PSOL? É, PSOL e PT, é a mesma coisa. Tá ok, gente? Debate muito franco e parabéns ao Eduardo Bolsonaro. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, se inscreva e compartilha no canal O Brasil é Nosso e o Brasil no ponto News. Se inscreva e compartilhe. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,